A mãozinha pra cima, senhor! A mãozinha que todo mundo tá vendo, senhor! Quero que eu tô com mais retorno nesse mês? Retorno em voz, por favor! Lá atrás eu não tô vendo, não tô vendo o pessoal participando da festa lá atrás, tá sendo bonito! Isso, obrigado pelo retorno, senhor! Agora o pessoal primeiro vai vir, ó! Isso, isso! A mãozinha! Agora o pessoal primeiro vai vir, ó! Que eu não sou o nome, teu amor! Que eu não sou o nome, teu amor, senhor! Que eu não sou o nome, teu amor! Desde o dia que eu tenho foi, Jesus! A minha vida se tornou! Desde o dia que eu tenho foi, Jesus! A minha vida se tornou! Agora eu sou o nome, meu amor! Não importa a igreja que não vai E atrás da tarde buscar E o meu coração é dar amor Dá-me a mim e ele não será Dá-me a mão, dá-me a mão Dá-me a mão e ele não será Dá-me a mão, dá-me a mão Dá-me a mão e ele não será Uma queima, tem o povo da glória A glória de nós, um dos dois do sol A glória de queima Com a glória de queima Com a glória de queimam no céu E o seu fio no céu E o seu fio no céu E o seu fio no céu Eu quero saber de Deus que está nesse lugar Eu quero saber de Deus que está nesse lugar